O meu sogro nunca gostou de mim. Logo depois que a minha filha nasceu, ele me disse que eu não sei o que é ser mãe porque eu não pari a minha filha. Poxa, foi um parto difícil, induzido, teve que ser cesariana. Essas palavras dele, assim, logo depois que ela nasceu, com todas as dúvidas, toda aquela incerteza, aquele medo, me doeu muito. A minha menina tem quase dois anos. Eu sou mãe o tempo todo. Gosto muito de estar com ela, mas eu tenho muita coisa pra fazer, muita tarefa de casa. E eu não consigo dar conta de tudo. A casa tá sempre desarrumada. E aí quando ela dorme, eu corro pra conseguir dar conta. Isso tem me deixado muito triste. Eu sempre tento aí um tempinho pra brincar com ela, porque eu acho importante essa relação mãe e filha. Eu sinto muita falta do meu marido, porque ele já vem tarde do trabalho. E aí todo dia ele passa na casa dos pais, que é aqui pertinho. E às vezes eu me acho um pouco injusta, porque ele tem uma boa relação com os pais e eu não quero que isso mude. Mas aí quando ele chega, a gente só janta, come e vai dormir. Meu marido, ele é bem mais velho que eu. E a gente é casado há pouco tempo. Então, poxa, ele já teve bastante tempo lá no aconchego dos pais. Eu queria que ele viesse pra casa, ficasse comigo, brincasse com a nossa filha. Eu já falei com ele sobre isso, mas toda vez que a gente fala, acaba discutindo. Mas a última vez que a gente conversou, foi uma conversa melhor, sabe? Sem discussão. Então eu tô com fé que as coisas mudem. Esse foi o relato da Júlia. Mas poderia ser o seu, poderia ser o meu. Você não está sozinha. E se sentir necessidade, busque ajuda profissional.